e fala fala pessoal seja bem-vindos a todos vocês que acompanham o canal Silveira CX você também que não é inscrito né que chegou aqui pela primeira vez já seja bem-vindo aqui no canal deixa o like nesse vídeo se gostar e se inscreva no canal para fortalecer tá bom galera bom galera nesse vídeo nós iremos falar mais uma vez aí sobre o mercado pago né mas especificamente sobre o mercado crédito né para quem não viu a vou deixar aqui nos cards né o meu aumento de limite de do mercado crédito né é que era um valor x né e aumentou aí para outro valor né galera vou deixar aqui no card para você acompanhar a como foi aí esse aumento de limite ok bom galera mas hoje o que irei fazer é utilizar aqui a função mercado crédito né para fazer uma recarga e mostrar para vocês aí é que realmente é bem alta a taxa de juros cobrado ok como eu falei aqui pessoal já em alguns vídeos eu não costumo utilizar a função do mercado crédito né pela questão da taxa de juros ser bem alta né e acaba aí não compensando é para quem tem essa taxa aí é de limite liberado né é como eu falei alguns vídeos isso compensa mais se for algo de emergência né você tiver com uma conta de energia para pagar né a água ou na internet né já tiver já é na fase de corte aí você pode sim é tá arriscando né é pagando esse boleto aí com juro né e nesse exemplo aqui pessoal vou estar mostrando para vocês como recarregar o celular utilizando o mercado crédito tá bom então você gosta desse vídeo já deixa o like se inscreva no canal e e ative as notificações para não perder nenhuma novidade aqui do canal ok então vem comigo bom pessoal já na tela inicial aqui do aplicativo mercado pago é você vai procurar a opção é recarregar celular né em seguida você vai dar um toque aí é para tá abrindo a opção aqui você vai estar escolhendo da operadora né que você deseja fazer a sua recarga no nosso exemplo aqui ele está utilizando a operadora oi aqui vai pedir para mim digitar um número do celular juntamente com o ddd em seguida você vai vir em continuar aqui em seguida ele pergunta qual a recarga que eu quero fazer né é tem 20 reais 10 reais 25 reais e outros valores pessoal tá aqui no nosso exemplo nós iremos colocar 20 reais né porque o mercado crédito ele só permite você fazer recargas acima de 20 reais ok vou mostrar pra vocês aqui ó o exemplo de 10 reais não vai dar certo né porque o sistema não aceita e aí galera não tem né tem uma opção aqui do cartão de crédito do mercado pago ok porém não tem a opção é mercado crédito agora vou tá voltando aqui pessoal é vou selecionar a opção 20 reais e aí aqui vai aparecer já os cartões né e aqui apareceu mercado crédito pague parcelado no boleto em até 12 vezes né e aí tem aqui ó o valor da recarga 20 reais né em uma vez vai ficar 25 reais e 21 centavos né galera um preço bem salgado tá mas irei fazer aqui para utilizar essa função né aí para tá ganhando possível aumento de limite depois é no cartão de crédito né e até mesmo no mercado crédito né para ganhar mais moral aí com a empresa e após fazer todo esse procedimento aqui né selecionar o valor é você pode escolher aqui ó é colocar em até 12 vezes nesse exemplo irei colocar em uma vez mesmo né aí você confirma se tá tudo ok e você vai vir em pagar o próximo passo é tá confirmando a sua biometria em seguida será processado seu pagamento só aguardar um minuto pronto você recarregou o seu celular e aí galera bem simples tá bem prático bem rápido e é basicamente isso pessoal fiz mais para mostrar aí para vocês né é que realmente é muito alto né taxa de juros aí do mercado crédito né fiz aí uma compra de 20 reais irei pagar 5 reais 21 centavos isso dividido em apenas uma vez né e esse foi o vídeo de hoje pessoal espero ter te ajudado net esclarecido aí se gostou não deixe de se inscrever no canal ativar as notificações e deixar o like nesse vídeo para fortalecer tá bom lembrando que toda terça e quinta-feira a gente tem vídeo novo aqui no canal a partir das sete horas da noite ok vou ficando por aqui um forte abraço e a gente se vê no próximo vídeo valeu e aí e aí